Minha dúvida final aqui é a pergunta do Ramon. No Ancapistão, podemos comprar e vender seguros sobre bens e vidas de terceiros? Se sim, quais problemas isso pode causar e quais pode resolver? Eu vou jogar com essa pergunta. O seguro hoje regulado, você tem que ter um interesse segurável. Então, eu, Felipe, posso fazer uma pólice para cobrir a minha mãe, porque, cara, se minha mãe falecesse, eu queria cobrir o inventário dela. Então, existe um interesse segurável. Eu, Felipe, posso fazer uma pólice para cobrir a mãe que eu não tenho? Hoje, no Brasil, isso é um problema sério, porque o combinado não é reconhecido. Isso pode ser até bom moralmente falando, não vou entrar nesse negócio, cara. Mas, assim, cara, digamos que eu quisesse cobrir essa pessoa. Cara, assim, existe um interesse segurável real? A seguradora quer comprar esse lítico? Eu, Felipe, faço uma pólice para cobrir o Paulo. Em relação com o Paulo, a gente é tipo brother, né? Tipo, legal, cobrir o Paulo. Tá, mas aí o Paulo falece, o Felipe ganha dinheiro. Cara, qual o sentido disso, né? A seguradora pode suspeitar que, por exemplo, o Felipe teve alguma coisa a ver com o falecimento do Paulo e não querer entrar nesse mérito, né? O que eu acho que complica mais para a seguradora, pensando aqui em uma capistão, é quando o Estado parar de se negar no casamento, pudermos ter casamentos de mais de duas pessoas. Olha, que coisa bizarra que isso seria. Difícil de explicar, entender como é que funciona a relação. Mas, cara, assim, assumindo um casamento com relação N para N pessoas, como é que você faz uma pólice de seguro? Quem é o herdeiro? Para quem você cobre? Como é que você distribui? Eu acho que isso vai ser muito mais complexo de tratado que esse caso do risco do terceiro. A tendência, eu acredito que a seguradora não vai querer esse risco, porque para de ser interessante para ela garantir esse risco. Pode também que queira? Pode, cara. Livre mercado é livre, assim, pode ser que tenha. Agora, tipo, pode virar um mercado paralelo de falcatruz? Poder, pode. Mas hoje é proibido pela legislação brasileira? Sabe? Não é que seja necessariamente proibido, mas você tem que ter esse interesse de segurar o verificado. Então, assim, eu posso deixar uma PF com um beneficiário, uma PF, uma pessoa física, né? Assim, se eu quiser, por exemplo, que a minha pólice de seguro vá para a doação para uma instituição de caridade, ou até para a minha empresa, eu posso fazer isso, né? Porque eu não consegui entrar nesse ponto mais cedo, mas hoje a legislação brasileira diz que 50% do seu patrimônio no inventário fica para os endereiros legais. Só os outros 50% é que você tem alguma liberdade em cima para poder definir o que acontece com aquilo. Então, o seguro te dá liberdade também de para quem você deixa não é uma liberança, porque não é que eu vou dar um benefício, mas te dá liberdade de escolher para quem fica, né? O que você tem aí de recurso, né? Então, você pode escolher uma pessoa adatória? Cara, você teoricamente pode, mas a seguradora pode implicar, porque fica ruim para ela também, né? Depois vai vir um processo, vamos voltar ao caso da amante que eu não tenho. Se eu segurei a minha amante, aí a minha esposa descobre que eu tinha um seguro para a minha amante, ela vai processar a seguradora por ter aceito a minha amante como... Segurado. Como beneficiário, né? Sem que haja qualquer tipo de vínculo legal para isso. Então, tipo, eu não de usar eu nesse exemplo, né? Desculpa. A pessoa figurativa, desculpa. Amor, não houve episódio. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Não, mas assim, você sem ter essa comprovação de vínculo, fica mais difícil de justificar porque você está pagando aquilo, né? A questão inteira do interesse segurável, quanto mais distante fica o interesse em segurar da pessoa para a seguradora, menos o interesse segurável vai ter porque o risco dela naturalmente aumenta de você forçar uma situação para ganhar benefício, né? O que o regulador faz também, por exemplo, você não pode ter seguro de vida para menores de 14 anos, porque aí você poderia ter um incentivo para o pai fazer alguma coisa com aquela criança para ganhar um benefício. Que, assim, eu realmente não sei como justificado é isso. Eu não conheço os dados dessa parte do mercado, mas tem legislação específica proibindo isso para que ele proteja a criança, nesse caso, você não tem um pai fazendo algo ruim com a criança para ganhar um benefício de seguro. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Bem explicado.